Olá a todos! Neste vídeo, neste tutorial, eu queria mostrar para vocês como usar o nosso plano de fidelidade. O plano está sendo desenhado, então eu estou fazendo alguns testes para achar um equilíbrio entre oferecer para vocês uma espécie de agradecimento por comprar nosso serviço, que seriam aulas, sessões e artigos, mas de outro lado também eu queria manter isso sobre um certo controle, caso contrário para mim não vale a pena. Sendo assim, é bastante interessante que vocês enviem feedback, por exemplo, se vocês podem sugerir como vocês gostariam de gastar os pontos. Pode dar uma sugestão, eu gostaria, por exemplo, de gastar meus pontos especificamente dessa forma. Por enquanto eu estou fazendo alguns testes e esse é o primeiro teste. Algumas mudanças podem acontecer no futuro, então esse vídeo é mais para vocês começarem a ficar ficarem acostumados familiarizado com o sistema de dados. Eu vou deixar para vocês, na descrição do vídeo, o link para esse artigo do nosso blog. Basicamente, o primeiro passo que vocês têm que fazer, e o artigo está explicando um pouco mais com calma, né? Mas o primeiro passo, vocês vão ter que acessar, vocês vão nesse link aqui, esse link, basicamente, ele vai acessar o seu perfil, né? É um perfil público, você pode talvez colocar aí se você quiser. Aqui eu já fiz o resgate de alguns pontos, né? Uma coisa interessante, novamente, eu estou testando, estou fazendo um teste desses programas de fidelidade, porque a ideia é ser um programa de fidelidade, né? De longo prazo. Então, assim, eu estou fazendo alguns testes. Por enquanto, a limitação desses pontos é que vocês podem recuperar de 10 em 10%, né? Ou seja, vocês podem receber um desconto de 10%, mas você pode recuperar somente 10%, né? Aqui eu já recuperei alguns, né? Mas eu não usei, nenhum deles estão usados, né? Mas você pode vir aqui e resgatar pontos, né? Tá vendo? Ele vai te dar 10%, né? Resgatar 10 pontos, né? Então, ele vai resgatar de 10 em 10, né? Pode haver que haja mudança no futuro, ainda eu vou decidir. E vocês podem enviar feedback também, o que vocês acham. Se você resgatar aqui, resgatar, vai aparecer um novo aqui, tá vendo? Já são um, dois, três. Para você usar esses pontos, pontos. Nesse momento, esses pontos estão específicos para as sessões, os serviços, né? Se vocês vieram, como exemplo, só mostrar pra vocês que realmente, no momento, eu tô me adaptando ainda, mas você vê aqui, vê aqui, por exemplo, em planos, né? Por exemplo, os planos, nós temos serviços e temos os planos. Os planos são algo mais repetitivo, né? Algo mais de longo prazo. Se você, por exemplo, tentar fazer aqui, por exemplo, alguns poucos, você pega aqui, ó, esses 400 reais aqui, na verdade, são sessões presenciais, né? Os mais caros são sessões presenciais, mas baratos são, geralmente, artigos de blog. Você vê aqui, pega o primeiro cupom, né? Tá vendo aqui? Tentar aplicar ele aqui, não vai funcionar, porque, no momento, os pontos são especificamente para sessões, para a gente se conhecer, aulas particulares, então, no momento, normalmente, pode ter que mude daqui a pouco, algum tempo, eu tô testando o feedback seu, que é importante. No momento, vocês não vão conseguir fazer compra de planos, né? Contudo, ele vai funcionar aqui, ó, em serviço, né? Se não precisar de, no momento, tá funcionando em serviço, né? Aqui são os serviços que nós oferecemos. Todos eles são serviços. Alguns deles também têm sessões e restrições repetitivas. Tivemos uma sessão de artigo científico e aqui temos, por exemplo, uma sessão de sua cruzada de gerenciamento do tempo, né? Por exemplo, se você quiser fazer o booking dela, né? Agendar, fazer o booking, né? Novamente, eu, provavelmente, eu vou mudar algumas coisas, né? Só tem, no caso, só tem uma sessão desse, né? A gente tem outras sessões. Realmente, vocês vão ter que colocar na parte de sair, tá vendo aqui, ó, na parte de adicionar código, tá vendo aqui, ó, adicionar código promocional. Adicionou, né? Te deu 10% de desconto, né? Te deu 10% de desconto. Então, aí, com certeza, o preço vai variar, né? Por exemplo, você pega, por exemplo, uma maior aqui, por exemplo, que aí vai depender de vocês, né? Você pega, por exemplo, um serviço aqui, talvez, que, por exemplo, uma aula particular, né? Vai ter um preço maior. Eu tô, novamente, eu tô, eu ainda estou desenhando esses planos, né? Por exemplo, uma aula de programação, né? Se quiser ter uma aula de programação. Nesse caso, vocês podem usar o cupom, né? Você pode usar, né? Por exemplo, uma aula de programação, uma aula de programação, custa 100 reais, né? A hora, isso é o mesmo, eu não acho que são o mesmo preço do Super Prof, né? E as promoções do Super Prof, né? E as promoções do Super Prof, né? E são válidas aqui, né? Os pacotes do Super Prof, eu coloquei nesse site. Se você conseguir um pacote lá no Super Prof, é, o... Tá vendo? Aqui eu já tenho, tá vendo? Interessante que eu já tenho uma espécie de, eu coloquei para mim no meu, só para testar mesmo, um pacote de, é, de quatro horas, né? Seria um plano, né? Quatro, não gastei nenhuma, né? Mas eu vou tentar pagar ele individualmente. É... Você pode colocar aqui, né? Ou pode colocar na saída, por exemplo. Então, se você quiser colocar na saída, me dá também, entendeu? Ou você pode colocar aqui, ou se você pode colocar no checkout, né? Vai dar no mesmo, né? É a mesma coisa. Então, aqui eu tô cobrando 100 reais, né? Pela aula granel, né? Quando é o pacote, o preço é melhor, mas a granel tem esse preço. E você vai obter um desconto de 10 cento, né? Tá vendo aqui, ó? De 100 passa pra 90. Então, é só você fazer a compra, né? Você fazer a compra, fazer o checkout, né? Escolhe esse pagamento manual. Aqui eu escolhi pagamento. O pagamento manual, né? Lembra que o pagamento manual só vai ser confirmado depois do pagamento, né? E, nesse caso, você vai fazer o checkout. Mas não vou preencher essas coisas aqui, não, mas é só fazer o checkout, entendeu? É só fazer o checkout, né? E é isso, pessoal. Eu acho que, por enquanto, é só isso. Então, abração a todos. E, como sempre, o feedback seu é importante pra que eu possa continuar melhorando esses planos. Por enquanto, é um teste. Estou testando as possibilidades. E é isso aí. Um abração a todos.